Boa noite! Boa noite! Estamos aqui mais com o Make News, mais um programinha, que é para trazer todas as novidades do mês, da semana, para vocês, com detalhes. E é isso aí! Vamos começar agora com essas novidades. Hoje a gente vai falar sobre a coleção da Mari Maria, que deu uma reformulada, eles mudaram de empresa, spoiler, depois a gente vai falar mais sobre isso. Vai, mulher, você tem que falar do... Ah, tá! E vamos falar também da Katarine Hill, da linha Tatuais, que é uma linha maravilhosa e a gente vai contar os detalhes dos produtinhos que estão aqui. Então vamos começar falando da coleção da Mari Maria e começar dizendo que a Mari Maria tinha uma linha de maquiagem dela mesma. Dela mesma, dela mesma. Então ela fazia tudo, né? Então não tinha nenhuma empresa por trás. E agora ela está com a TBMake, que é a antiga T-Blogs, né? Também é o nome de nome. Então está com a TBMake, então esses produtos novos já é com a TBMake. Então deu uma reformulada embalagem e tal, né? Porque ter uma empresa por trás é muito mais fácil, né? Então o que ela lançou? Ela lançou bases de média e alta cobertura, que é base e corretivo. São nove tons, né? São nove tons. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 seis. Nove tons. Então, assim, é a base da polêmica, né? É. Quem está na internet sabe que foi a base da polêmica. Ela tem... 50% almoço, 50% odio. 50% ódio. Vem nesse aplicador de corretivo, né? Mais jumbo, assim. Justamente por ela ser base e corretivo. E por que ela foi a base da polêmica? Porque a Mari Maria é conhecida por uma cobertura, tipo, mega alta. E a base não é uma cobertura de reboco. Mas eu acho assim, foi polêmica essa questão, porque estavam esperando criar a expectativa, assim, precisar criar a expectativa, porque ela não falou que a base dela ia ser naquele estilo. Ia ser um rebocão, né? E também a questão dela ser muito mate. Por quê? Começaram a lançar bases mate, porém que transferia, que ficava, né? Não era tão seca. Não era aquele mate, de verdade, né? Porque mate, na verdade, significa opaco. Não quer dizer que a base não vai transferir, que a base... Legal! Então, o mate é opaco, sem luminosidade. E as pessoas não entendem muito isso ainda e acaba caindo nessa coisa, né? Tipo, acharam a base ruim, porque ela é mate e seca. Então, ela é legal pra uma pele oleosa. Não é uma base de pele madura. Muita gente de pele madura usou e falou que não gostou, porque não foi feita pra pele madura. É, ela não garante pra ser pele madura. Não, ela é super jovem. O público dela é muito jovem. Então, não é um público que tem linhas de expressão pra se preocupar ainda. Então, eu, na minha pele, particularmente, eu gostei da base. Eu também. Eu não achei nada do que o pessoal tava falando. A minha pele é oleosa, então ela se deu super bem no dia que eu usei. Ficou o dia inteiro sequinha real. Ela é seca mesmo. E dura muito, né? Na minha durou muito, muito, muito. E é o que falaram, tipo, ai, mas é uma cobertura média, baixa. Gente, é só fazer camada. Ela super dá pra fazer camada. Então, na minha pele, por exemplo, eu fiz duas, porque eu gosto de um reboco. Sim. Então, eu fiz duas camadinhas com a top. E tanto ela aceita a camada, que você pode passar uma camada como base e uma segunda como corretivo, né? Então, pra mim, deu ok. Gostei. Às vezes, ter o tom da sua pele, um tom mais clarinho pra corretivo, até o escuro pra contorno. Quem gosta de contorno em creme, é super vantagem. Sim. Aí, também teve a polêmica das cores, né? Mas você entrar numa empresa e lançar, já, sei lá, 20 cores, 16 cores, não existe isso, né? A Bruna mesmo, que faz parte da mesma empresa, ela começou a base dela com 6, com menos cores que a Mari, né? Então, isso ela já falou, né? Que vai incluindo mais cores e tal. É, vai com o tempo também, né, gente? Não adianta. E assim vai, gente. É, a base é isso. Mas, enfim, a base é legal. Quem tem curiosidade, compre e testa. Porque a pele é uma diferente da outra. Ninguém tem a pele igual. Então, o que é bom pra sua pele não é bom pra mim, o que é bom pra minha não é bom pra sua. E assim vai, né? Isso. Aí, temos os batons, né? Que são 6 cores. E a minha favorita é essa ash. Ai, eu amei o vermelho, gente. Eu passei esse vermelho aqui e o negócio é power. A minha foi a ash. E o legal dessa embalagem, né? Que tá uma gracinha. Eu queria só pra Lejana penteadê. Só guardada. Porque ela é muito fofa. E não... Pessoal, não se assustem. Porque parece que vem pouco produto, né? Nessa embalagem. Mas, ela tem um segredo. Ela é gordinha por dentro, né? Então, ela vem a mesma quantidade dos batons líquidos normais, né? É, eu lembro que quando eu vi na loja, eu falei, Nath, eu quero botar um segredo. Aí, eu olhei e falei, ai, mas é muito pequeno. Tipo, que dó. Mas, ela me explicou que só é a embalagem diferenciada. É um truque de embalagem. É, mas é a mesma quantidade de um da Bruna Tavares, por exemplo. Então, fiquem tranquilos. E a paleta? Né? São 6 cores na paleta. Ela fez bem as cores que ela gosta. Então, tem os marronzinhos mais quentes. E tem os rosados, né? E ela gosta de um colorido. Então, ela adianta. Ela gosta. E ela é toda rosinha, roxinha, né? Então, ela fez os tons que ela gosta, realmente. E é muito pigmentada, Nath. É muito pigmentada. A embalagem também eu achei linda, assim, esse estilo cartonado, né? E eu gostei bastante da pigmentação, principalmente, né? E... Ah, da paleta... Deixa eu testar isso, Laranja. Isso, eu quero. Porque eu gosto de colocar dedo. Eu gosto de Laranja também. Eu usei já, se chegou lá. Usei, usei na live. Usei, né? Inclusive Laranja. Eu achei que escura uma fácil. Não esfarela muito, né? Porque tem sombra que... Que esfarela. Esfarela demais. Ela é macia e entrega a cor, né? Que é o que importa. Isso. E as pastinhas de sobrancelha. Qual a cor que você usa? Eu uso esse daí. O blonde. Que eu acho que é o médio, né? Esse é o mais escuro, né? É. São três cores. É o... Palpe. Que é a cor que eu uso. Que é um ruivo, né? Que é a cor da Maria também. Aí tem o blonde. Que é um pouco mais pra loiras. E o brown. São cores legais. Eu achei bem macio também. E é... E pigmentado. Sim. E é aquilo que a gente fala. A pastinha de sobrancelha é meio que... Igual uma sombra. Você quer mais fraca? Novo. É. Você consegue dosar. Dosar. Então você quer mais fraquinha. Você vai... Colocando menos produto. Eu gostei. E a embalagem tá linda, né? Eu gostei. É. Eles arrasaram na embalagem, né? Tá muito fofinha. Arrasaram, arrasaram. O que mais, Nath, que tem dela? Dela... Caneta. A caneta delineadora. Quase que é esqueço. Chama Cat Eyes. E eu gostei bastante também da caneta. Eu gosto de caneta, né? É, e hoje em dia a caneta tá muito na moda, né? Tá. Tô várias marcas lançando. Pra quem não sabe, usar também é legal. Porque eu acho mais fácil, né? Do que um delineador em gel. Que você já tá de... Uma coisa que eu quis ver. Manusear o pincel. Dá uma treinadinha. Testa aí na sua mão pra ver o que você acha. Ela já tem um pincel... Ele é muito fininho. É, mais fino, né? Bem pretinho, ó. E ele não é um pincel rígido na polpa, né? Não, ele é macio. É molinho. Então dá pra você fazer o... Muito bom. Aí vai de gosto, né? Porque tem gente que não gosta do pincel mais molinho. E seca bem rapidinho também. E é isso. De Mari Maria, esses são os últimos lançamentos, né? Que venham mais. Que venham mais. Que a gente quer bastante. Que a gente quer todo dia lançamento. Agora vamos falar da Katarine Hill, da linha Tatuais. Essa paleta aqui que eu estou apaixonada. É, eu queria ver ela todo dia. A princípio, eu até falei pra Nath, né? Nath, eu falei, ah, mas é muito colorido, tipo... Até tive um preconceitozinho. Mas depois, eu falei, não, gente. É top pra ter, principalmente pra você maquiar. Se atende. Se às vezes quer fazer aquela maquiagem com uma pitadinha diferente. Essa paleta é bem legal. E ela é bem pigmentada. E dá pra misturar. Porque como tem as cores primárias, você consegue fazer outras cores, né? Olha a pigmentação dessa paleta. A Katarine veio com essa coleção Tatuais. Que vai ser uma coleção nova da Katarine Hill. É fixa, né? Não vai ser edição limitada. Ah, vai ser fixa? Vai ser fixa. Então, eles vão acrescentar mais produtos, né? E eles estão com essa pegada mais jovem, mais urbano. Que eles estão querendo trazer pra marca. Porque era uma marca profissional. Você nem achava em loja, assim. Não. Era difícil, né? Então, eles estão vindo, assim, pro público, né? De internet, pro público de loja. Então, eles estão dando uma reformulada na marca. Que eu tô achando bem legal. Eu também. Eu amo colorido, então, apaixonada. Marginal. Apaixonada. Aí tem o rímel de sobrancelhos, né? Que é uma cor universal, assim. Ele tem uma cintilância. Mas por que essa cintilância? Então, que é pra dar a impressão de mais volume no pelo. Então, você pode achar estranho no começo, né? Mas vale legal testar pra ver como é que fica. Porque realmente dá um efeito de... Mais volume, né? De mais volume. Ah, legal. E o delineador em gel deles. Que foi lançado também. Que é gel real, o negócio, né? É. Lembra o gel, o gel de cabelo? Lembra o gel real. É muito gel. Porque depois que a gente viu esse, a gente começou até a achar que os outros são pastinhas, não são delineador em gel, né? Esse é muito em gel. E o interessante, e o que eu gostei muito dele, inclusive eu já tenho um dele, é que ele seca muito rápido. Seca. Tipo, muito. Então, não tem aquele perigo de você passar o delineador, tipo, aí se abre o olho e ele carimba lá em cima. Não, porque ele seca muito. Ele é até, tipo, pra esfumar você tem que ser muito rápida, porque ele seca. Então, quem procura um delineador que seca pra atendimento ou pra uso pessoal, esse é que eu indico de olho fechado, porque ele é o único até hoje que seca tão rápido que eu vi, pelo menos. É. É o único que eu conheço. A não ser líquido, né? É. Ele seca muito rápido. E ele é legal porque essa textura dele é legal pra fazer pele madura, né? Uma pálpebra mais... Mais gordinha. Mais gordinha, com os ruguinhos, né? Porque desliza bem, então não marca. Ele não faz aquelas ondinhas, assim, na pálpebra. Ele desliza e seca. Isso. Só que ele não sai, é bom falar, ele não é um que seca, que ele vai desgrudar como se fosse uma fita preta, tá, gente? Não é. Porque ele peel off. Não é. Não. Ele seca e seca. Ele fica ali como se fosse um delineador mesmo. Ele não vai sair nos cílios postiços, não. Porque eu já falo porque já aconteceu isso comigo. Não é isso, tá? Não é legal. Então, foi isso, né, amiga? Os lançamentos da semana. Voltamos em breve com mais marcas. Lançam mais coisas, vai, pra gente... É, lança pra gente vir aqui fofocar. Fofocar, falar, contar histórias. Contar histórias. Eu comentei. Vamos falar, né? Então é isso, gente. Boa noite e até a próxima. E segue ali no Instagram. Ah, é verdade. Porque ela esquece de falar, então eu tô aqui pra falar isso. É verdade, gente. Vou deixar o Instagram aqui embaixo. O da loja. O meu. Me segue. Compartilha o vídeo. Comenta. Curte. Comenta lá que vocês gostaram, que vocês não gostaram. O que vocês querem ver por aqui. Sim. O que a gente traz, tá bom? Quem vier na lista também, tem 10% de desconto. Quem me segue. Então, pode vir comprar tudo isso que você compra aqui, viu? Pode vir e fala que é seguidor da Aline. Segue ela no Instagram, né? Não vale só no YouTube. É verdade. E daí tem desconto aqui na loja também. Vou colocar a loja aí embaixo também pra vocês seguirem, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.